Fala galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo no canal e hoje vamos falar de violões Tajima e Igo. Antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho para receberem as notificações. Se vocês puderem, despejem esse vídeo aí nas mídias sociais que vocês têm e nos seus grupos, porque ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita também e me siga nas outras redes sociais, os links estão na descrição. Quem tem vontade, quem quer aprender violão e guitarra, aulas comigo, só entrar em contato, links também na descrição. E quem tem vontade de estudar outros instrumentos, bateria, piano, saxofone, violino, enfim, links das nossas escolas parceiras, Academia Livre de Violão e Escola de Música em Gianópolis, tudo aí na descrição para vocês. Beleza? Hoje eu estou com a dúvida do Leon e ele pergunta o seguinte, se vale a pena pegar um violão Tajima Dallas ou se vale a pena pegar um violão Eagle até R$ 800,00 ele está afim de investir. Ele fez um comentário num vídeo que a gente postou do violão modelo Dallas, só que é um modelo mais antigo, ele já saiu de linha. Você pode encontrar esse violão no mercado de usados por uns R$ 400,00 a média. É um violão bem legal, sonoridade bacana, timbra bem. O único conselho que eu te dou é, quando você adquirir esse instrumento, colocar uma corda de calibre mais grosso, tipo 0,12, e dar uma boa regulada nesse violão. Se você quiser também trabalhar com a afinação meio tom abaixo, aquele padrão mais americano, o pessoal gosta de fazer bastante aí no rock e no pop, é interessante também, vai fazer uma sonoridade bem legal. Agora, voltando para os violões mais atuais, eu fiz o seguinte, eu separei dois modelos da Tajima e separei também dois modelos da Eagle, e vou mostrar para vocês e a gente vai comentando aqui. O primeiro modelo que vocês estão vendo aí na tela é o Tajima Dallas Infinity. Esse violão é muito bom, tá? Ele vem com braço em okume, escala em ébano, uma madeira bem legal, tampo em espruce sólido. Não sei se vocês sabem, mas uma das partes mais importantes do instrumento é o tampo. Esse, no caso, vem com um tampo maciço, sólido ou maciço, enfim, cada um fala de um jeito. Então, a sonoridade fica muito interessante, você consegue trabalhar melhor dinâmica, harmônicos, né? Então, é uma qualidade muito grande que esse instrumento traz. Ele tem também captação, tem controle de grave, médio, agudo, vem com tarraxas cromadas e blindadas, tem um bojo de 120 milímetros. O violão é muito bom, afina bem, macio para tocar, timbra muito bem. Então, tem uma sonoridade ótima e ele está a uma média de R$ 1.200,00. Foge um pouco do seu orçamento, por isso, se você conseguir juntar uma grana para conseguir pegar um violão desse, eu acho que vale muito a pena. O próximo modelo que vocês estão vendo aí na tela é o Tajima Dallas Mahogany. O nome da série é Mahogany, mas todo mundo tem confundido esse Mahogany com Mógnio e está pensando que os instrumentos são todos feitos em Mógnio. Não é nada disso, tá? A série chama Mahogany, tem essa coisa de lembrar o Mógnio e tudo mais, mas não é Mógnio maciço, nada disso, tá bom? Esse vem com o braço em Okumi, escala em técnica UD, tampo, lateral e fundo em sapele. Vem com aquela captação Tajima Taki, no caso na versão 8 já, né? Um controle ativo de quatro bandas, afinador, grave, médio, agudo, presença, tá racha, cromada e nessa cor pegada mais natural, natural Mahogany, como eles costumam falar, tem um bojo de 102 milímetros. É um violão bem interessante, um violão bacana, ele tem uma sonoridade mais puxada para o grave, um pouco mais fechado de som, tá? Porém é legal, assim, na questão de fazer solos mais agudos, dá uma timbragem diferente, bases ficam cheias também, e mais acrescentado ali um gordo, como a gente fala, né? Uma sonoridade um pouco mais grave, fica bem legal, mas ele timbra bem, tem uma sonoridade bacana. É um instrumento leve, corpo leve, braço leve, tá? Então é um instrumento, assim, bem confortável no colo, e ele tá uma média de 750 reais. Agora falando dos instrumentos da Eagle, eu separei dois modelos, um deles no caso é Folk, não é o Jumbo que você tá procurando, porém é um instrumento legal, acho que vale a pena a gente observar. Esse modelo é o CH889, tá? Um violão muito bom de acabamento, de sonoridade, vem com tampo espruce, vem com a lateral e o fundo em mogno, esse no caso mogno mesmo, escala e cavalete de jacarandá, braço também de mogno, ele vem com equalizador Pro Mix, um equalizador que é feito pra eles, é bem interessante, e tem versão também em verniz posco, verniz brilhante. Instrumento muito bom, pegada mais Folk, eu gosto bastante, tá? Sonoridade legal também, som cheio, som bem brilhoso e cheio, e o acabamento desse instrumento é muito bom, muito bonito, e a combinação das madeiras faz com que a timbragem fique bem interessante. Esse violão tá em média 1.200 a 1.300 reais, então é aquela história, foge um pouco do seu orçamento, porém, se você conseguir juntar uma grana pra adquirir um desse, acho que vale a pena. O próximo modelo Eagle é o CH-70, ele vem com tampo em spruce, lateral e o fundo em maple, escala e cavalete em jacarandá, também tem roseta em abalone, traste em alpaca, o braço em mogno, então a média é de 750 reais, instrumento bacana, sonoridade legal, tem uma variação de cores, o bojo dele traz uma sonoridade também, puxa um pouco de grave, não embola pra fazer solos, essas coisas, parte de batidas e ritmos também funciona bem legal. Os dois modelos da Eagle, eles vêm com o sistema de captação da True Vibe, e o equalizador da Promix, já é padrão pra eles, sonoridade bem legal, fácil de mexer, então bacana. No caso, numa escala aí, tivesse que escolher esses instrumentos, eu ficaria com o Dallas Infinity, em primeiro lugar, o Eagle 889, em segundo lugar, o Eagle, o CH-70, em terceiro lugar, e o Dallas Mahogany, em quarto lugar. Lembrando, essa lista de instrumentos aqui, com cordas de aço, e as informações foram retiradas dos sites oficiais das marcas, e também dos revendedores autorizados aí. Então, tá tudo certinho aí, nome de madeira, modelo, essas coisas todas aí. Vou ficando por aqui, não esqueçam de avaliar o vídeo, me sigam nas outras redes sociais, e assistam também aos outros vídeos do canal, tem muita coisa interessante aqui pra vocês. Um grande abraço a todos, valeu e até mais!